Bom dia, gente linda! Bem-vindos ao canal da Deborinha. Hoje eu vou fazer uma resenha de como eu cuido do meu cabelo. Como eu mantenho esses cachos lindos e maravilhosos. Vamos lá, gente. Algumas seguidoras me perguntaram, né? E aí eu falei, vou fazer essa resenha, né? Vou contar como é que eu faço isso. Tem mais de dois anos que eu não uso química no meu cabelo. Ele tá super natural, né? E eu amo a Salon Line, gente. Eu uso essa linha aqui da Salon Line de shampoo e condicionador de coco. Tá dando pra vocês verem aqui? Eu tô de cachos de coco. E aí acabou, né? E aí eu teria que comprar outro, mas eu comprei em vez do de coco. Eu comprei o Lumina da Natura, né? Esse aqui é o pra cabelos crespos. Esse é o shampoo, né? Então atualmente eu estou usando esse shampoo. Não é merchan. É realidade, eu uso de verdade. Esse aqui é o condicionador, né? Aí eu lavo meu cabelo, condiciono normal. Também tô usando essa máscara da Lola. Morte Súbita Máscara Super Hidratante. Gente, ela é muito boa. E até foi indicação da Dani essa máscara. E eu comprei e tô gostando muito. O resultado é muito bom, né? É esse aí que vocês estão vendo. E essa gelatina aqui que eu amo também da Salon Line. Eu uso essa gelatina e eu uso também uma outra gelatina que eu faço com semente de linhaça. Eu vou fazer, vou compartilhar isso com vocês também. Todas as duas dão um resultado ótimo no meu cabelo, tá? E, como eu falei pra vocês, eu fui comprar a gelatina. Mas chegando lá, eu encontrei esse gel. Ele é um gel definidor revitalizador de cachos. Que também é da Salon Line, né? E aí a vendedora me falou muito bem dele. E me convenceu, né? Aí, ao invés de eu trazer a gelatina, que a minha já só tem um pouquinho, eu trouxe esse gel pra experimentar. E aí eu vou compartilhar com vocês. Vou fazer o passo a passo e a gente vai ver o resultado junto. Se for bom, vai ser legal. Se não der certo, vou falar pra vocês também. Tá? Mais uma coisa, meninas. Eu geralmente faço assim. Lavo a cabeça, né? Com o shampoo. E aí eu hidrato, né? Com essa máscara. Depois eu enxago, deixo assim uns 15, 20 minutinhos e enxago. Aí condiciono, né? Passo o condicionador. E depois é que eu passo o gel, né? A gelatina, no caso. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. Então, meninas. Lavei meu cabelo, né? Com o shampoo da Lumina. E agora eu vou hidratar com a máscara hidratante da Loha. Vamos lá. Ó, cheioinho. Ótimo. Eu sempre tiro o creme com alguma coisa, uma espátula ou outra. Para você não ficar colocando a mão dentro do creme. Para não estragar. Vou prender aqui, né? Você pode dividir por partes. Eu sempre faço assim, né? Divide por partes para você ir hidratando. E outra coisa. Eu só penteio quando ele já está hidratado. Porque ele facilita. Essa quantidade aqui, na mão. Aí eu espalho, né? E vem fitando, 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 fitando. Até você sentir que ele está bem macio, né? Geralmente as pontas é que fica bem ressecado. Gente, esse creme da Loha é muito bom. Super recomendo. Para as cabelos, de cabelos, para as cacheadas. E as de cabelo crespo como o meu. Tá vendo? E aí ele fica assim, ó. Aí aqui, ó. Depois que ele já está com bastante creme. Bem fitado e hidratado. Vou penteadinho assim. Vou pentear um pente largo nas pontas. Essas pontinhas. Ó. E aí, ó. Temos os nossos cachos de diva. Musa de cinema. Como diz a minha amiga Bárbara Curá. Beijo, Bárbara. E agora, pessoal, eu vou fazer esse processo, esse procedimento em todo o cabelo. Então, aqui a gente volta. Então, meninas, ó. Fitei ele todinho. Tá vendo? Tá todo fitado com o hidratante da Loha. Vou chegar assim bem de pertinho. Para vocês verem. Aí agora, eu vou botar uma touca, né? Deixar aí uns 20 minutinhos. E depois, eu vou colocar a gelatina. Tá bom? Então, aqui, olha. Eu já lavei, né? Tirei a hidratação. Tá vendo como fica? Essa hidratação da Loha é ótima. Meninas, eu amo. O cabelo fica muito bom. Tá dando para vocês verem de pertinho. E agora, eu vou passar o condicionador. Vou enxaguar. E vamos fitar com gelatina. E eu, geralmente, penteio o cabelo uma vez por semana. Só quando eu lavo. Se eu lavar uma vez, é uma vez. Se lavar duas vezes, duas vezes. Porque aí, eu só deixo para pentear quando ele está com creme, um condicionador ou com hidratação. Porque fica bem fácil, tá vendo? Desliza nos fios o pente e evita a quebra dos cabelos. Então, é isso. Bora enxaguar para fitar com gelatina. Como eu falei para vocês, a gelatina que eu uso habitualmente, quando não é a de linhaça. Que eu vou ensinar a vocês. Quando eu faço a de linhaça. Quando não, eu uso essa aqui, tá? Da Salon Line. Essa é da tampinha verde. Porque ela é para usar sozinha. Tem outras da rosa. Você pode misturar com creme. Passar o creme depois da gelatina. Eu prefiro usar só a gelatina. Então, eu uso essa. Só que a minha, gente, aqui, ó. Acabou. Tem só o restinho ali. E aí, eu fui comprar. E a vendedora me convenceu a trazer esse aqui. Esse é um gel. Deixa eu colocar aqui para você ver. Gel definidor. Revitalizador de cachos. É da Salon Line também. E ele tem azeite de oliva e óleo de argã. Então, é... Eu acho que deve ser muito bom. E o cheiro também, gente. O cheirinho foi o que me ganhou. Uma delícia. Vocês vão gostar. E olha. Aí, eu vou fitar ele com esse gel. Não sei se vai fazer o mesmo efeito da gelatina. Mas a gente só sabe testando, né? E não adianta falar. Ah, ficou bom no cabelo de um. Não ficou no outro. Só sabe se testar no seu. Porque cada cabelo é um cabelo. E o meu cabelo tem vida própria. O dia que ele quer ficar bem, ele fica bem. O dia que ele não quer, ele não fica. Então, deixa de falação. Bora lá. Vamos fitar esse cabelo. Ó. Eu fiz algumas divisões aqui. Tá vendo? Prendi com a prenda dor. Deve se dividir aí como você preferir. Eu sempre começo de baixo, né? Pra cima. Aí, aqui, ó. Geralmente, uma quantidade assim. Olha que delícia. Fica muito macio com essa máscara de hidratação. Aí, ó. Eu coloco uma quantidade assim. E vou fitando. Essa tá sendo uma experiência nova, tá, gente? Eu faço isso com a gelatina. Esse é um gel. Né? Eu espero. Gente, que cheiro bom. Me ganhou pelo cheiro. Ó. Tá dando pra vocês verem? Eu acho que vai dar certo, hein? Olha aqui. Que maravilha. Tá vendo? Ó. Muito bom. Tô gostando. Tô gostando. Gente, o cheirinho é muito bom. Eu, pelo menos, gosto de coisa cheirosa no cabelo. E bom que quando você fita, ele fica assim, ó. Ó. E depois ele vai secando e vai encolhendo, secando daquele jeito que vocês estão acostumados a ver o meu cabelo. Só pra mais uma divisão aqui. Ó. E também, sem nó. E aí, ó, vai ficando assim. E aí, também, você pode dar uma penteadinha assim, ó. Pra ficar bem separadinho. Fica um nozinho. Desembolha um pouquinho. Cabelo de musa. De cinema. Bem cheirosinho, bem mesmo. Muito cheiroso, gente. Vocês vão gostar. Isso aqui, essa parte aqui, ó. Deu uma emboladinha aqui, ó. Mais. Pronto. Cabelos soltos. Muito bom, gente. Se cuidar, cuidar do cabelo. É muito bom. Olha. Cheirinho. Bom. Então, ó. Eu vou passar nele todo, tá vendo? Tá falta essa quantidade toda. Depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Tainá, minha querida. Você vai amar esse produto. Tainá é minha nota, gente. Uma das minhas notas, né? Eu tenho duas notas. Tainá e Zainá. E Tainá, como eu, né? Gosta desses produtos que o nosso cabelo é crespo. Então, você vai amar, Tatá. Muito bom. Gente, olha isso. Ó. Olha isso. Cabelo de diva. Pronto, meninas. Cabelo fitado. Como eu falei pra vocês, essa é a minha nova experiência. É o primeiro dia, né? Que eu usei esse gelo. Assim. Gostei, gente. Amei. Tá vendo? Eu tô vendo um resultado bem parecido com a gelatina que eu uso habitualmente, né? Mas assim, só vou poder falar pra vocês mesmo no decorrer dos dias, porque aí eu vou vendo, né? Como é que ele vai ficar. E aí eu vou passando pra vocês. Mas a princípio, eu amei. Musa de cinema. Gente, me falem aí. Alguém já usou esse produto? Conhece? Deixa aí nos comentários, né? Se conhece. E qual foi a sua experiência? Eu tô começando a minha agora e vou passando pra vocês na medida que os dias forem passando. Esse aqui, quem ainda não usou e quiser experimentar, é ótimo. Essa gelatina aqui é ótima. É o efeito que vocês têm visto aí no meu cabelo nos vídeos passados. Algumas meninas, né? Me pediram, algumas seguidoras, tanto aqui no canal, quanto no Instagram, pra eu falar um pouquinho sobre o meu cabelo, os produtos que eu uso. Então tá aí. Eu faço isso uma vez por semana e durante a semana, geralmente faço no final de semana. E durante a semana, a correria do trabalho, né? Eu vou só, aí boto uma tiara, boto pra cima, boto um arco e vou indo. E eu acho muito prático. Pra mim tá dando certo. E assim, quando eu uso esse gel, né? A gente sabe que tem álcool, tudo dentro da quantidade exigida, né? Só que, querendo ou não, acaba ressecando. Aí quando eu vejo que o meu cabelo tá ressecando, sabe? Tá começando a reclamar da gelatina, aí eu uso aquela natural, que é de linhaça. Eu vou ensinar aqui pra vocês, vou deixar... Não sei se nesse vídeo ou no outro, se não der nesse, eu vou deixar num outro vídeo, né? O gelzinho de linhaça, que é ótimo também. Hidrata o cabelo naturalmente. E é isso. Eu comprei esse gel na Casa Belize, lá no Mercadão de Madureira. A vendedora foi muito atenciosa, até me deu um desconto. Me deu 10% de desconto. É, porque como eu falei, que ia levar outra gelatina, aí ela me ofereceu essa. Eu gostei, ela falou, ah, porque você confiou, eu vou te dar um desconto. E aí, é isso, né? Se vocês... Vocês devem encontrar aí em farmácia, perfumaria, mojas de produtos pra cabelo. Mas se for ao Mercadão, já sabem que na Casa Belize tem. Eu amei o resultado, tá? Indico, né? Pelo menos assim, de primeira mão. O resultado está ótimo. Ó, não sei se vai ressecar, se vai ser legal. E a gente vai trocar daí esse fio de beco. Gostei, gente. Esse gel realmente é bom. Beijo. Até o próximo vídeo.